Bom, pessoal, a pergunta que a gente começa aqui é a mesma que vocês já sabem. Aonde está o... não, 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 essa não. Aonde está a mídia brasileira? Aonde estão os repórteres de plantão de 2020, 2019, 2023, 2022, que viviam caçando coisa para atacar Bolsonaro? O que eu vou trazer para vocês aqui, se fosse um ministro, um ministro de Bolsonaro, vocês iam ter fantástico durante a semana. Ia ter fantástico durante a semana. Só bastava um ministro ser convocado para dar explicações sobre qualquer coisa na Câmara. Menino do céu, era semana e até o dia desse cara ir lá, era um mói-mói. E era uma especulação. E era uma história daqui. E já colocavam lá o que ele ia dizer. E já colocavam o que ele tinha dito. Era um mói-mói danado. Os caras previa até o futuro. Nós estamos vendo hoje um ministro da Justiça debochando, gente. Fazendo piada do nosso Congresso. Olha o título da matéria. Escândalo. Flávio Dino causa revolta na Comissão de Segurança Pública da Câmara com pedido de não comparecer. Agora, prestem atenção no motivo. Por falta de segurança. E aí tem, entre aspas, ele acha que nós somos bandidos. Gente, prestem atenção. É ou não é uma piada isso aqui? O cara entra na favela da Maré. Quem mora no Rio de Janeiro, quem tem parentes no Rio de Janeiro, lá na favela, ou próximo à favela, sabe? Ninguém entra dentro daquela favela se não tiver auto. Porque se o cara entrar lá, a bala come. Prego batido e bala enfiada na lateral do carro de quem entrar lá, ou a pé, ou seja, lá na moto. Enfim, qualquer isso entrar. Bala pra cima. Não tenham a menor dúvida. É assim que funciona o Complexo da Maré. Mas Flávio Dino entrou sem segurança. Deixou as seguranças fora do... E entrou de peito aberto. Cabra macho. Homem que anda. Tem liberdade pra andar no meio da bandidada. Mas pra ir na Câmara dos Deputados, o cara alegou ter a necessidade de uma segurança, integridade física. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição do vídeo você vai encontrar Chave Pix. Convido você a ser um patrocinador do nosso canal, a ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20h30min. E você já sabe, na nossa live, 100% tem que ter atividade. Lembrando que sábado agora, dia 28 de outubro de 2023, não haverá live, porque eu vou estar cobrindo um evento, gente. Eu não vou poder estar aqui. Também, no final da descrição, tem o link para o nosso Twitter. Lá no Twitter eu deixo todas as nossas matérias pra você não perder nada do YouTube, tá bom? Tem vídeo. Flávio Dino. Bom, o deputado federal, Júnior Amaral, PL de Minas Gerais, disse nessa terça-feira, 24, que o ministro da Justiça, Flávio Dino, pareia se sentir mais seguro no Complexo da Maré do que na Câmara dos Deputados. A fala foi feita durante a audiência para a Comissão de Segurança Pública em que deputados criticaram o ministro por não comparecer a uma convocação para prestar esclarecimento ao colegiado. Será que a gente não pode marcar esta convocação para no Complexo da Maré? Porque lá ele se sente seguro. Lá ele vai tranquilamente, não tem medo de arma nem dos agentes que possam estar armados, ironizou Amaral. A referência ao Complexo da Maré foi feita porque o ministro visitou uma área comandada por uma facção criminosa no dia 13 de março deste ano e recusou a convocação para audiência no colegiado, alegando ser alvo de agressões dos integrantes da comissão. A gente é absurdo isso aqui, né? A recusa de Dino foi apresentada por meio de um ofício entregue ao presidente da Câmara, Arthur Lira, PP de Alagoas. No documento, o ministro afirma que falta capacidade de isenção à presidente do colegiado, o deputado Sanderson, que PL do Rio Grande do Sul alegou o resguardo à sua integridade física ao citar a afinidade de parte dos integrantes da comissão com o movimento pro armas. Ele estava com medo do quê? Iam atirar nele, gente? Lá dentro? Não, cara, brincando. O único crime que ocorreu que eu me lembro foi o pai do Collor que matou lá, né? Lá ele, né? Mas é pra falar sério, né, gente? Bom, vamos aqui colocar em tela inteira. Vamos colocar aqui na TV Lisão pra vocês verem a fala do parlamentar. O que é absurdo, cara? Literalmente absurdo. Eu sei lá onde. Olha só o que ele diz aqui. Saiu aqui no jornal. O ministro Flávio Dino informa que às 8 horas e 11 minutos de hoje, dia 24, conforme demonstrado no documento em Amet se reiterou o pedido de comparecimento à comissão geral no plenário da Câmara dos Deputados a fim de que possa atender simultaneamente a todas as solicitações de esclarecimento com a devida segurança tendo garantia de sua integridade física e moral bem como a imposição do decoro parlamentar. O que não se verifica na Comissão de Segurança Pública. Que vergonha, ministro? Aqui não tem bandido imaginar o nome na sua laia. Você vai lá no reduto dos criminosos e não vem aqui com medo dizendo que aqui a sua integridade física está comprometida? Ele continua. Está lá no jornal. Aí ele continua. Diz-se ainda que comparecer ao colegiado poderia configurar grave ameaça à sua integridade física. Quem aqui vai tocar nesse ministro? Parece piada. Vai comprometer a integridade física dessa pessoa, desse cidadão? Aí ele continua que ainda diz o seguinte. Ele coloca várias frases que foram citadas por deputados e cita aqui. As frases apresentadas nos documentos são do presidente do colegiado, o deputado Santos, do deputado Gilvan, da Federal, do deputado Sargento Farru, do deputado Evair Vieira de Mello, do deputado Carlos Gilberto Silva. E aí vai. E aí vai. E aí ele termina. Senhor de Pasmo, olha a outra frase que ele coloca. a falta de capacidade e isenção do presidente da Comissão de Segurança Pública de Conduzir os Trabalhos da Audiença Pública tendo em vista aos ataques proferidos por ele no último 10 de outubro. Incompetente é o senhor ministro. Não, gente. É brincadeira ou não é? Agora, imagine se isso daqui eu vou fazer igual o Lourdes Cami, né? Vou fazer igual ele. Imagine se isso aqui fosse um ministro de Bolsonaro. Já estavam dizendo que o cara estava se escondendo. Já estava dizendo que o cara estava... Porque, na verdade, se você parar para olhar, gente, Flávio Dino não apresenta as imagens, né? Dribla a justiça, dribla as convocações, não responde por os seus atos. E é estranho que quando ele era governador, que ele dava entrevistas sobre essas questões de Bolsonaro, ele fica... Era o primeiro a dizer, é, se não vai, é porque se não quer ir, é porque tem alguma coisa para esconder, tá com medo. E agora ele faz justamente aquilo que ele criticava, segundo ele, que os outros poderiam fazer. Esse é o nosso ministro... Agora, eu pergunto para vocês, se o ministro da justiça não é capaz de respeitar, se o ministro da justiça não é capaz de respeitar, de se curvar as regras e as leis, porque ele foi convocado, ele tinha que comparecer. Então, se o ministro da justiça se põe a revelia, é isso? A palavra? Revelia? É? Se ele se põe a revelia da justiça, me diga, quem é que vai nesse Brasil seguir algum tipo de justiça? Se quem deveria dar o exemplo é o primeiro, é o primeiro a desobedecer as leis? Ou a lei não vale para ele? Parece que a lei para ele não vale não. Comentários para a gente finalizar? Deixa eu ver aqui. Rosas Petúnia, minha amiga, como é que você está, querida? Eu espero que bem. Ela comentou aqui. Será? Comentou no vídeo. Ministro da Defesa de Israel anunciou o fim do Hamas. Será a última guerra na faixa de Gaza? Olha, olha, é rosa, Rosas Petúnia, deixa eu dizer uma coisa para você. Israel não é o Brasil, não. O Brasil é de falar, os nossos políticos é de ladaiar, falar, moer, Israel não é muito, não. Israel é um povo mais de agir. Ele só deu um toque. A gente só aguarda, como diz aqui no Nordeste, que a chibata vai estralar. Né? Rosas Petúnia, aqui não tem mais jeito, não. Comentou ela no vídeo. Lula ataca consumo de golosemas enquanto contribuintes financiam estrutura luxuosa do casal petista, né? E o luxo não é pouco não, viu, rosa? Não é pouco não, querido. Um abraço, gente, fui! E aí E aí